O uso da mentira é uma das mais incongruências desse atual governo, que constrói a sua afirmação identitária a partir do versículo bíblico Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e faz uso diário de fake news e de mentiras. Por exemplo, outro dia eu vi um pastor da Assembleia de Deus dizendo que as famílias cristãs que não educassem os seus filhos na cartilha da esquerda teriam seus filhos confiscados pelo governo. Então veja o absurdo a que se chega nessa tentativa de manipulação da consciência religiosa. Então essa é uma das faces mais vergonhosas e especialmente porque me causa também indignação o fato de que todo o discurso desse segmento religioso está na pauta de valores e especialmente para a área da sexualidade. Quer dizer, aquilo que a Damares falou do púlpito de uma igreja, eu tenho constrangimento de falar na mesa do jantar da minha família. Mas ela falou do púlpito de uma igreja e isso relativo a uma fixação na sexualidade. É mais escandaloso, por exemplo, o contingente dos nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras que passam fome. Mas não se fala de desigualdade, não se fala de fome, não se fala de miséria. Fala-se apenas da pauta de costumes porque isso mobiliza a consciência religiosa mais conservadora. Agora, essa questão das armas também é um outro absurdo. Alguém dizer que se Jesus estivesse numa guerra, ele compraria uma arma é um equívoco absoluto porque de fato Jesus esteve numa guerra. Ele esteve numa guerra contra o Império Romano. Ele esteve diante de uma força totalitária, autoritária, violenta e ele escolheu o caminho da não violência. Ele escolheu o caminho de virar a outra face, perdoar setenta vezes sete, o caminho da compaixão, da misericórdia, do acolhimento, do amor. Eu não sei como é possível se defender, matar em nome de Deus, quando o Deus que se revela na pessoa de Jesus é um Deus que escolhe morrer para não matar. É um Deus que morre por amor, não é um Deus que mata por amor. E isto revela a maneira como a volúpia de poder político autoritário é incontrolável a ponto de manipular e distorcer aspectos tão fundamentais da fé cristã. Por isso que eu disse, Otávio, que eu fui ingênuo. Eu achei que essas coisas já estavam superadas e que estava estabelecido para a história que a fé cristã é o caminho do amor, da misericórdia, da compaixão e da justiça. Mas não, parece que para alguns é o caminho da violência, da intolerância e da exclusão. Mas não, parece que para alguns é o caminho do amor, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, do amor.